Vou te fazer apenas uma pergunta, CG-160 Titan cinza metálico, CG-160 Titan azul peronizado ou CG-160 Titan vermelha 2024? Qual dessas naves aqui é a sua? E para conquistar o seu sonho comigo é muito simples, tá? Você sendo aqui da Baixada Santista DDD13, você pode estar realizando o seu sonho comigo através do financiamento, parcelado no cartão e preço à vista, compra à vista no caso. E além do consórcio Honda, ser aqui para a Baixada Santista é para todo o Brasil, então você terá todo o acompanhamento e suporte através do consórcio Honda e na contemplação vai retirar a sua moto na Honda mais próxima do seu endereço. Então não perca tempo e venha realizar seu sonho comigo agora mesmo, estou esperando por você. Vem, se você está aqui no meu canal no YouTube e ainda não está inscrito, se inscreve aí para o Fortalecer, rumo aos 100 mil inscritos, conto com sua participação. E você que ainda não estiver me seguindo no Instagram é arroba marcosnatale.ch marcosnatale Honda, segue aí Fortalecer, estamos juntos e venha realizar seu sonho com quem entregar motos. Vem com o marcosnatale que consórcio Honda é fácil, funciona e com o marcosnatale pode acreditar que fica muito mais fácil aqui no seu sonho real. Vem para cá, estamos juntos, um forte abraço, só vem, vem.